Mas tem mais pra escolher e o número que tem pra entrar mesmo, tá ligado? Nós fez mais música, tá ligado? Então tem opção pra escolher, nós tá meio que na dúvida. Caralho, mano. Um bagulho que eu acho que eu vi você falando em algum lugar, foi muito engraçado, mano. Você fez a música Manto do Timão, arregaçou, né? Estourou. Só que o Kevin logo quis entrar na música, né? É, mano. O Kevin era Zika, o Kevin era um dos moleques mais espontânicos que eu conheci na minha vida. Você não tentou explicar pra ele? Ele falou, não, mas eu tô falando de Corinthians, pra... Aí eu falei, não, ele falou, cuzão, essa eu vou entrar. Porque ele sempre tinha essa brisa, assim, mostrava uma música pra ele que eu não mostrei aqui. Ele falava, deixa eu gravar essa, cuzão. Deixa eu gravar essa com você, cuzão. E pra ver sua cara, tá ligado? Deixa eu gravar essa com você, cuzão. E pra, ele sempre falava isso, era tipo uma linha dele. Aí nesse dia ele me falou, essa eu vou gravar. Queria nem saber. Ele já nem falou, deixa eu gravar. Essa eu vou gravar. Aí o bichão foi lá e escreveu o bagulho dele. Todo mundo ficou só quieto. Daqui a pouco ele foi gravar. Falei, cuzão, essa é a música aí do Corinthians, e paga, velho. Queria fazer um bagulho só corintiano. Tem coragem não? Aí ele. Não, velho. Meu Corinthians é... Eu falei, não, eu queria fazer o bagulho do Timão, né, e pague. Não, velho. Meu Timão é o Santos. Eu vou entrar. E paga. Não quero ele saber. Porra nenhuma ele era, né, velho. Vários bagulho. O bicho era muito engraçado. Uma vez nós estávamos no hotel. Esse cara, toque, toque, toque. Um monte de polícia entrou no quarto. Vai, 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 vai. Tipo, lá em BH aconteceu uma coisa assim. Ah, tem um vídeo. Não sei se eu decidia. Mano, isso aí viralizou. Tem um vídeo dele. Na viatura, você e ele, ele. Aí, nós está aqui, mas tem rite estourada. Já acessa lá. Por quê? Porque na viatura. O que aconteceu? A polícia falou assim. Não, eu estou aqui com a MC Kevin. E os pessoal lá fala tudo puxado, né? Quer vinho? Aí, acho que o outro polícia falou. Quer vinho? A mulher falou, não. Esse menino é muito bonzinho, o Kevin. É o Kevin. Se fosse o Kevin, já estava parado a cidade inteira. Na hora, o bichão falou. Quê? Você quer ver o poder? Você vai ver agora, então. Eu já vi logo o vídeo. Eu falei, viado. Posso essa caminhada não, mano. Vocês nem na viatura. Você vai arrastar. Não posso. Você vai arrastar. Não posso. Aí, bololô. Aconteceu. Os bagulhos desenrolou. Chegou no quarto. Chegou no quarto. Nós não estava no hotel junto. Nós estava ele no hotel e no outro. Na hora que eu chego assim, cara, irmão. Bololô, mano. Não é que ninguém fique sabendo. Pum. Que dê tudo certo. Vamos que vamos. Na hora que eu abro o Instagram. Página de fofoca logo. Não, ele postou o vídeo. Ele postou, irmão. No perfil dele. Falei, você é louco. Você deu um salve nele? O que você mandou? Uma mensagem para ele na hora. Oi? Na hora que você viu, você mandou um salve para ele? E você falou, agora foda-se. Porque tipo, caralho. Não imagina você chegar e ver que... Falei, viado. Tá moscando. Apaga aquele vídeo de pó, mãe. É nóis, Harry. É nóis. Esquece, Harry. Falei, putz, o bicho é zica, mano. Ele era o único, né, mano? Viado, um vídeo dentro da viatura aí, ó. Eu vi. Aconteceu um desacerto aí, mas tá tudo certo. Já soltamos hit. Pode acessar lá. O bicho é muito engraçado, viado. É um dos moleques mais sinceros que eu vi na vida. Onde que eu tava preocupado. Ele tava suave. Vai dar tudo certo, pai. Que paz. Ele era foda, mano. E a parceria você e ele sempre dava muito certo. Desde Jogo de Palavras, lá. Não, e quando não era na música, era em outras fitas. Sempre que nós tava juntos, era só coisa boa. Moleque, era zica. Nossa, do álbum dele, Junção Venenosa, é a minha favorita, velho. Nossa. E foi uma mensagem mesmo, que essa música tava aqui parada, ó. Sem a partir dele, mó tempão, velho. Ah, foi você que mostrou a música pra ele? Você que, tipo, deu pro álbum dele? Eu não consigo ver, mano, tá ligado? Como que... Tipo, a data, ó. 3 de 1 de 2021. Música tá parada aqui, tipo... 3 de janeiro. Uma cota, velho. Só tinha na sua parte? Ah, então a música era sua e, tipo, você meio que... Deu a sua música pro projeto? Na hora que ele chegou, tipo, já... Eu falava pra caralho com o Kevin, tá ligado? Ficava toda hora... Que nem o Rinho falou esses dias aí que eu cheguei nele, um dia dei um salve nele e pá, ele me ouviu da hora. Eu já tinha dado um monte de salve desse no Kevin, tá ligado? E ele já, tipo, não me ouvia mais muito, tá ligado? Tipo, às vezes ele pensava que era orelhado, que eu tava falando uns bagulhos, às vezes, por oleada, não por mal. Mas ele me ouvia, pum, mas ele não dava muito, tá ligado? Ele tinha um jeito dele, ele era muito forte com o jeito dele, tá ligado? Eu respeitava isso também, tá ligado, velho? Só que, tipo, até uma cota eu falei, não, nem vou mais ficar falando muito isso, pá, pro moleque não ficar pensando que eu tô querendo roubar a beleza e pá, mano. Enchendo o saco, né? Entendeu, mano? Eu gosto dele pra caralho, eu não quero, tipo, ficar... Não quero mudar ele, tá ligado? Eu quero que ele tenha uma visão ali que, às vezes, eu tô vendo um bagulho que ele não tá vendo, mas não quero mudar ele, porque, graças a Deus, eu tenho vários parceiros que querem ser comigo. E aí, tio, vem aqui. Vai ser o que você fez, presta atenção, pá. Tá ligado? Graças a Deus, eu tenho vários parceiros que, às vezes, eu nem preciso nem ser cobrado. Eu chego mesmo e já falo, caralho, cuzão, mandei mal ali, fiz um bagulho ali, pum. E, às vezes, um bagulho que nós não vemos mesmo. Sempre tem o meu DJ, sempre tem um parceiro pra chegar em mim e falar, aí eu escuto. Às vezes, eu procurava ser esse brother também. Da hora, mano. Desse dia, eu falei, mano, não vai adiantar, tipo, mais ficar falando. Vou tentar falar com a música. Aí, mandei essa música que tava parada, uma cota. Ele falou, vamos no Murilo LLT pra nós fazer uma pro meu álbum. Aí, chegou lá, tem um rapaz de música parada no Murilo LLT, que o bagulho é, tipo, do lado da casa que eu tô morando. Aí, eu falei, mano, essa tá parada. Tem mó mensagem que, tipo, o bichão, né? Pá, às vezes, é uma mensagem que eu tô querendo falar pra ele. Aí, se liga essa daqui, cuzão. Aí, mostrei. É como se fosse, tipo, se liga. Aí, mostrei, ele. Nossa, é essa, pode ir pra. Ele brisou também na ideia do bagulho. Falou, pode ir pra essa, tem que ser essa. Foi lá, já fez a parte dele na rima na hora, lá, que ele tava, tipo... Inspiradão? Cê é louco, velho. Ele tava, tipo, num ápice mesmo. Quem conhece ele, assim, sabia que ele mandava bem na caneta, mas no... Perto, assim, dos últimos dias dele, ele tava no ápice mesmo. Da caneta dele, assim. O bagulho tava muito afiado, velho. Então, cê ouve o álbum dele, cê parece que... O bichão dedicou o máximo dele mesmo pro bagulho. É, parece que é, tipo, caralho, tem muita mensagem nisso aqui. Tem muita, mano, é só mensagem, caralho. O bichão chutou. Não, ele chutou. Em vários bagulhos ele chutou ali, só música boa, mano. Tá ligado? Ele já tinha falado desse projeto do álbum dele pra você, tipo, antes? Eu tinha, mano, e ele fez um, tá ligado? Que chamava Fênix, que eu não participei, porque eu tava cheio de bagulho pra fazer. E o bichão me chamava num dia pra ir pro estúdio, só que o bichão chamava daquele jeitão dele. E aí, velho, tá por onde agora? Duas horas da manhã. Aí não deu pra participar do primeiro. Mas aí ele falou, tipo, se cê não participar do segundo, pode parar de falar comigo. Ele falou. Falei, não, no segundo eu tô. Aí participei desse segundo aí, mano. Caralho, mano. Que infelizmente foi o último. Mano, tem músicas ali que são incríveis, mano. Todas, na real, ficou muito bom, mano. Muito bom. Você tem ela na prévia dessa aí? Ó, o Alok falou que tá vendo no Podpaw, ó lá. E aí, Alok? Aí, Alok, o cara falou que você deve ser cheiroso, hein? Eu falei, eu tu entende isso pra ele hoje. Deixa eu ligar pra ele aqui. Vê se ele atende. Ele falou, Alok, a gente quer saber qual perfume você usa. Ele tem cara que ele sempre acaba de sair do banho, mano. Sempre arrumado, pelo amor de Deus. Olha lá, você me irrita, mano. Ar imagina! E aí,! Eu tô aqui.